O presidente do governo, como é que o senhor está articulando contra a CPI da Petrobras na quebra? Primeiro que nós não estamos articulando contra a CPI. O que nós estamos fazendo é um aditamento, nós vamos aditar a data da CPI e vamos apurar tudo, doem quem doer, desde 1996. Porque todos os depoimentos da chamada delação planeada dizem que esses malfeitos e a corrupção na Petrobras começou na década de 90. Portanto, por que o PSDB tem medo em apurar na gestão do FHC? Nós estamos fazendo o aditamento, já temos as assinaturas necessárias, vamos instalar a CPI na quarta-feira e começarmos os trabalhos. Estamos nos preparando para fazer com que a CPI faça uma apuração republicana e não uma apuração faz de conta com o único objetivo de criminalizar o PT. Nós vamos apurar tudo, doem quem doer. Mas se houve desde 90 irregularidades, por que continuam na era do PT? Porque na década de 90, 97, 97, tinha uma pessoa chamada Engavetador-Geral da República, que era o Procurador-Geral da República, indicado pelo governo do FHC, que não apurava nada. Esses dias eu estava vendo a matéria da Folha de São Paulo. Era rasgada a compra de votos no Congresso para a reeleição. Também não se apurava nada. Agora não, as instituições funcionam, apuram, denunciam e quem tem culpa vai pagar. Portanto, é assim que tem que fazer. Combater a corrupção tem que ser de forma ampla, geral e irrestreta. Mas o PT se beneficia da Petrobras também? Todos que se beneficiaram, se for preciso, se cortem na própria carne. Todos que se beneficiaram desse esquema na Petrobras, praticado por funcionários da empresa, terão que pagar pelo que fizeram. E a reforma política, a comissão especial? A reforma política nós vamos instalar, a comissão foi instalada, teremos a primeira reunião dessa semana. E tem uma questão para nós do PT que é fundamental, interditar a contribuição de empresas privadas às campanhas eleitorais. Eu estava vendo ontem à noite no Fantástico, vocês assistiram o Fantástico? Lá no Rio Grande do Norte. E é incrível como as pessoas querem manter esse sistema de contribuição empresarial das campanhas. O senador cobrando uma propina de um milhão de reais ontem no Fantástico. Portanto, nós temos que interditar esse tipo de financiamento das empresas, porque esse financiamento é que consolida o caixador no país. E só com o financiamento público, ou pelo menos a proibição do financiamento privado, nós vamos abolir esse tipo de conduta, que é o maior mal, é o maior câncer da política brasileira. Essa CPI do Aquário Caminhaça da Assembleia é a primeira crise do governo do Caminho? O que é que você acha? Eu acho que não. É evidente que a Assembleia, eu não sou deputado estadual, eu não sei as condições em que essa CPI está sendo proposta. O que o governo precisa é fazer uma grande articulação na Assembleia. O líder do governo começar a atuar, porque a gente não viu aí o líder do governo... A parada, né? A atuar no sentido de consolidar a defesa do governo e a articulação política do governo. Eu estou tendo uma experiência nova agora com o Mourinho. Imagina as condições que eu assumi a liderança do governo Dilma no Congresso. Não é uma questão simples. Nós estamos fazendo um trabalho de refletição da base e constituição do centro político. Essa mesma coisa tem que ser feita aqui. Qualquer governo precisa de consolidar a sua ação na Assembleia. Está todo mundo batendo só quem fala é os deputados do PT. Portanto, a liderança do governo tem que articular um grande bloco de instituição política do governo Camilo na Assembleia.